Barroco! 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 Surge o sol de Barroco, no Maciel, Pelurinho, Salvador, com equipe de bravos guerreiros, décimo oitavo batalhão selecionou, equipe de bravos guerreiros, representando o Pelô, é Barroco dando show de bola a bola, Com arte, estilo e gol, vamos à frente Barroco, com raça, garra e união, buscando sempre a vitória, teu lema é decisão, pra cima deles Barroco, que o desafio é missão, tu és um time de glória, tem gol pra ser campeão. Barroco! 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 Surge o sol de Barroco, no Maciel, Pelurinho, Salvador, com equipe de bravos guerreiros, décimo oitavo batalhão selecionou, Barroco! Hurto dando show de bola a bola, com arte, estilo e gol, vamos à frente Barroco, com raça, garra e união, buscando sempre a vitória, teu lema é decisão, pra cima deles Barroco, que o desafio é missão, tu és um time de glória, tem gol pra ser campeão. Parou, parou, parou